Bom dia! Começando mais um vlog pra vocês, tô saindo agora pela manhã, tô aqui com meu marido E com o Baby, que tá aqui quietinho no forninho dele, e vou sair pra resolver umas coisas, vou gravar pra vocês, gente, um vlog Eu não sei se vai ser de um dia comigo, dois dias, mas enfim, vamos vlogando e a gente vai conversando Gente, eu acabei de gravar um vídeo super legal pra vocês, agora o sol abriu com uma força, se vocês não tem noção, tá muito quente E a gente vai passar no mercado, aproveitar pra fazer umas compras, começo de mês, então a gente tem que recolhar as compras do mês Não vou fazer comprão grandão, mas anotei tudo que tá faltando e já comprei as coisas da semana, tipo, os legumes, as verduras, né, e as frutas Chegamos no mercado, tô com a minha lixinha aqui pra facilitar, porque, né, gente, vou anotando, assim, à medida que as coisas vão acabando E a gente não esquece, quando vai no mercado, compra tudo que falta A gente, ó, pega o arroz, a gente gosta muito de arroz parbolizado, é esse tipo de arroz assim, ó, que ele é ótimo Agora o marido vai pegar o leite, a gente gosta desse leite aqui, ó, que é pasteurizado Peguei tudo aqui nesse mercado, agora a gente vai pro próximo mercado, pegar as verduras Chegamos, vamos pegar aqui um alface, pegar a couve também Paramos agora, gente, pro Leandro no correio, lá vem ele, ó, cheio das caixinhas, eu nem amo, né Boa tarde, gente Acabou que a gente, tô deixando o quarto fechado, porque o ar tá ligado, porque eu vou gravar daqui a pouquinho Mas acabou que a gente chegou no mercado e, ó, coloquei um monte de coisa aqui em cima As coisas de geladeira, tacamos tudo na geladeira, a gente foi almoçar Chegamos tarde, já era uma hora da tarde quando a gente chegou em casa Agora são quatro, pra vocês terem ideia É, vou guardar essas frutas Eu comprei mais coisas pra semana mesmo, pro mês Eu comprei o arroz que tinha acabado, comprei milho, papel higiênico, algumas coisas, assim, básicas Que tava faltando, algumas que eu acho que tava com preço bom, né, com promoção E o restante foi coisas pra semana mesmo Comprei também leite pra colocar no kefir Inclusive, gente, coloquei pra fermentar e o Leandro fechou Porque eu deixei ele aqui no armário, ó Eu deixo um pouquinho aberto pra eu poder lembrar o que tá aqui, senão eu esqueço também, tá E é isso, assim, basicamente as coisas que eu comprei, acabei nem mostrando Mas vou guardar as coisas aqui agora E vou aproveitar que eu tô, tipo, com a pele feita, né Vou dar um up aqui na make e vou gravar um vídeo Eu vou gravar um vídeo das coisas que eu comprei, né, lá na loja mais cedo Quando eu fui fazer o achadinhos E aí depois eu posto pra vocês aqui a parte Ó, aqui tem um arroz que a gente usa, né, o parabolizado que eu mostrei pra vocês Tem uns pães aqui Tem, ó, bastante banana Mamão, gente Não dá pra ficar sem mamão, mas não, tô apaixonada Banana da terra Tem maçã verde Tomate Tem canjiquinha, que a nossa acabou Ó, a canjiquinha é uma delícia Laranja, abacaxi Couve, tem alface, tem pera Isso daqui eu tenho que guardar Tem molho aqui também Tem milho Que eu vou fazer um pâté pra levar amanhã na igreja Então eu vou guardar essas coisas Porque a maioria das coisas eu tô na geladeira Mas ficaram as frutas pro lado de fora E tem muita coisa que tem que higienizar Tipo as verduras, tomate, maçã, pera Tem que higienizar também pra guardar Começando mais um vídeo de comprinhas pro lar E hoje eu vim compartilhar com vocês Todas as coisas que eu comprei aquele dia Que eu fiz os achadinhos Gente, agora eu tô aqui gravando um vídeo Tô com uma baguncinha aqui Depois vocês vão ver em breve, né As comprinhas Então, aguardem Hora de fazer o devocional A bíblia que eu gosto de usar pra fazer o devocional em casa é essa Bíblia mais pra garotas Gente, a bíblia fica toda marcada Fica toda riscada também, ó Depois quem quiser participar do projeto devocional com a gente Vou deixar o link aqui abaixo Pra vocês assistirem os vídeos e começarem Assim vocês podem estar lendo também a bíblia junto conosco Pessoal, boa tarde Estamos gravando o vídeo E olha só o que chegou aqui Enfim, nosso sofá Nosso sofá novo, né Quem não acompanhou os vlogs aí que eu postei Dezembro e começo de janeiro Viu que eu falei sobre A gente ter vendido o nosso sofá anterior E que a gente tinha comprado o outro A gente comprou, foi no Black Friday, se eu não me engano Foi no final de novembro E aí eu até mostrei na época no canal Na loja e tudo mais A gente comprou um sofá Que ele é sob medida Então ele ficou o tamanho que a gente queria E é um sofá retrátil Vou mostrar pra vocês Tá montadinho já Muito, muito bonito Tô apaixonada pela cor Porque pelo catálogo Parecia que ele era um pouco mais Amarronzado, assim Mas eu queria exatamente essa cor Que era a cor que tava na loja Aí ele falou Não, pode ser essa cor aqui Mais marronzinha Que ele vai ficar parecido E me surpreendeu Realmente Muito linda Ficou cinza do jeito que eu queria E é muito engraçado Porque você vê um pedacinho de tecido assim Não dá pra você ter noção De como que vai ficar o sofá inteiro Então às vezes a gente se baseia No tecido pequenininho E acha que é uma cor E realmente, gente Era a cor que eu queria Ainda bem Porque se fosse o marrom Que eu imaginei que seria no tecido Não ia ser tão bonito Quanto é ele, assim, na real Como ficou Então vou mostrar pra vocês Como que ele está Eu vou ter que dar uma modificada boa Que na sala Nem sei como é que eu vou fazer Porque, gente Meu digníssimo esposo Esqueceu Que a gente tem um aparador aqui, ó Que ocupa muito espaço E o sofá Ele é muito largo Tipo assim Assim, né De profundidade A largura está até ok Se a gente empurrar um pouquinho mais Pra parede Mas acaba influenciando um pouco A cortina Então a gente deixou puxado Um pouco pra fora, assim Vou mostrar pra vocês Mas o aparador Eu estou com dúvidas Se ele vai ficar na sala Se eu vou ter que tentar Colocar ele na sala de jantar Porque eu praticamente Perdi o espelho Gostava de fazer as minhas fotos do dia De look, né Gravar looks pra vocês também Quando eu gravo o vídeo look Então estou vendo como que vai ficar Mas vou mostrar pra vocês E a gente vai modificando aí Durante o vlog Ó, esse é o sofá Ele já está montado Ignorem essa bagunça aqui, gente Porque estamos gravando Aí a gente teve que dar uma pausa, né Pra poder ver agora o sofá Enfim Olha como que ele é lindo Ele é super mega confortável Mas ele é enorme Ó, saiu um pouquinho aqui Tá vendo? Pra fora da parede Mas é porque eu tive que dar Essa abertura lá A gente somou a parede inteira Que dá exatamente o tamanho dele Mas esquecemos de descontar a cortina Olha só que legal O ponto pra gente, né Mas enfim Não faria tanta diferença Porque o corredor aqui é largo Ó O espaço aqui está ótimo O problema Nem é tanto essa passagem aqui Porque está bem tranquila A gente não esbarra Estou vestida assim, ó Com essa barriguinha aqui, ó Coloca a barriga pra jogo Mas o problema é esse, ó Cadê? Como que eu vou tirar a foto? Tá vendo? Eu fico imprensada No espelho aqui pra tirar a foto Fica assim, ó Imprensada no sofá Pra ter que gravar look Pra tirar foto Então não fica tão legal E aqui, ó Na frente Não pega corpo todo Só pega essa parte de cima No caso Teria que tirar o aparador A gente até chegou ele um pouco pra cá também Passou um pouco do espelho Mas ainda não deu certo São dois aparadores aqui Esse de baixo E o de cima que é de vidro Que é lindo E a gente está até pensando Se ele vai ficar bom aqui Mas eu estou achando que não, gente Por conta do home Ele vai ficar mais alto Então acho que não vai ficar legal Talvez tampe a TV Mas enfim Talvez a gente faça o teste Ainda falta colocar o nosso tapete Está sem tapete também, ó Está só com porcelanato A gente tirou o tapete No começo de dezembro Pra fazer o chá E a gente ainda não colocou o tapete Inclusive está lá no finalzinho Enrolado na sala de jantar E o sofá Vamos lá Mostrar o sofá pra vocês melhor Ele é lindo Ele é de viludo É muito bonito esse tecido E é super gostoso É bem macinho Ele tem essas almofadas Que deixa ele mais confortável Quando ele abre E os braços dele Que são super largos Ó Também ele mexe assim a cor Ele é bem largo Esse braço Aqui E aqui, ó Também é bem alto Nessa parte de cá Mas é muito gostoso Porque, ó Está vendo? Ele deita essa parte Aí essa almofadinha É pra não dar esse buraco aqui Aí você tampa E fica confortável E é um sofá retrátil Que é fácil de puxar Vou mostrar pra vocês Olha, ele é aberto, gente Ele fica grandão Não abri o outro lado Pra vocês terem noção Assim, da abertura E aí é aberto Dificulta realmente Um pouco aqui, né A passagem Mas não é uma coisa Que fica aberta toda hora A gente só vai abrir Tipo, ver um filme Já fazendo alguma coisa Aqui na sala, né Dá até pra receber visita Dá até pra dormir aqui, gente Se quiser Porque realmente ele é bem largo Mas ele fica super confortável Quando tá aberto E é bem grandão essa parte Ó, fácil de empurrar Tá vendo? Tem que só tirar isso daqui Pronto E volta aqui também Prontinho, gente Já tá na posição original Eu amei Muito lindo, muito lindo mesmo Super confortável É só realmente, gente Agora adaptar a sala A esse sofá A gente vai finalizar A nossa gravação Na cozinha rapidinho E aí depois a gente vai fazer O teste com o tapete Pra ver se o tapete Vai ficar bom com esse sofá Pra ver como que vai ficar O aparador Se ele vai ficar aqui mesmo Se não vai Trocar alguns objetos Também da decoração Então vou dar uma Redecorada aqui na sala E aí vou mostrando pra vocês Mas A gente tá apaixonado Porque Nossa, gente Que delícia Que sofá confortável E depois que o baby nascer Vai ficar muito gostoso Pra gente ficar aqui na sala também E é isso Daqui a pouco Eu volto Pra mostrar pra vocês A gente tentando Fazer as notificações aqui E aí a gente faz o antes E depois pra vocês conferirem Como que era a sala antes Pra quem é nova no canal E como que vai ficar Depois de tudo Arrumadinho aqui Decorado Gente Terminamos de gravar A lenta ali Trazendo o tapete O tapete é pesado demais Demais da conta Cuidado com o vidro também Tá, amor? Sério O tapete é muito pesado É tenso Ai, ai Ai a gente sai de perto Né? Calma Deixa o papai Fazer o serviço Sozinho Que a gente É muito legal Olha como Esse tapete é grande Agora eu quero ver Nossa, vai ficar lindo Esse tapete Com o sofá Dá outra cara, né? Dá um aconchego Vai ficar top Vai ficar lindo Agora vai ser difícil Pra levantar o sofá Ai, Jesus Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar ali Abrir aqui Entendeu? E aí, entendeu? A gente pega o sofá É, eu só não vou te ajudar Você pega um blindagem Então, gente Fica tranquilo Vai dar certo Ficou bom isso Esse menino tá repetindo isso, gente Até meia hora Sim, ficou ótimo Agora tudo que a gente tá pensando é o quê? No bebê No bebê Pra passar um carrinho Gente, ó Decidimos Tiramos o aparador Tchau Saiu o aparador Tapete tá no lugar Tem um monte de bagunça aqui Que agora a gente vai Redecorar tudo, né? Os enfeitos do aparador estão aqui E a gente tava pensando, né? Tipo Na passagem aqui, ó Se a gente quiser passar depois Com o carrinho do Cauã Ou trazer, né? Alguma coisa pra cá A passagem tava realmente Toda impedida aqui E eu estava sem o meu espelho Porque eu gosto de fazer Look do dia Gosto de fazer vídeo Então não tinha como Mostrar o barrigão pra vocês Tinha como fazer nada Tava impedida, né amor? Tava 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 dando um bloqueio Tava, tava dando um bloqueio Tava tensa Tava aumentando mais Que bloqueio aqui Também, né? Se quis comprar um sofá gigante, né? Então Tem que ajeitar tudo novamente Essa sala aqui é pequena Pode ser É mais espelha Vai ser bom porque A gente vai poder deitar aqui Com o Cauã Pra gente poder assistir jogo Juntos Fazer bagunça Deitar Vai ficar Tapete ficou livre Tapete também ficou livre Dá pra gente pular Rolar É, isso mesmo É, gente Estamos readaptando Toda a nossa casa Toda a decoração Pra chegada do bebê Já tá pensando tudo nisso É, pra realmente Ficar algo prático A gente vai receber Muita visita no início E também o bebê vai crescendo Realmente precisa das coisas Estarem mais ajustadas Assim Então a gente tá realmente É, reorganizando Redecorando tudo E o sofá foi tipo O estopim O início mesmo De tudo Compramos o sofá Aí quando chegou Eu falei Nossa É muito grande Aí nem lembramos do aparador E agora o aparador Realmente precisou sair Porque tava dando um bloqueio Enorme aqui na sala E ficou ótimo Agora a sala tá ok Só redecorar ali O home Mas temos um problema Ainda temos um problema Qual será esse problema? O problema agora está na sala de jantar Minhas amigas E meus amigos Porque a nossa sala de jantar agora Vai precisar ser toda modificada também A gente trouxe o aparador pra cá Ó Os dois aparadores Então Tem que realmente Mexer e modificar tudo aqui Isso aqui Já tá colocando minha planta de volta Porque eu já tô pensando Essa planta aí Ela curva Não Tem que colocar um Suporte aqui Porque as folhas estão caídas Acho que vai ficar melhor né Ah sim Ó lá Não vai ficar tão No caminho assim Senão a gente vai quebrar ela É Tem que colocar depois Um bambuzinho Agora gente ó Ficaram os dois aparadores A gente colocou um puff aqui Pra tampar o buraco E ficou esse aparador aqui né A gente vai Passar o cantinho do café Aqui pra baixo Porque é uma coisa que a gente usa Com menos frequência assim né No dia a dia Esse aparador aqui Na primeira reforma Ele foi realmente pensado Pra ser o cantinho do café Então já tem até o furo Ali embaixo também Da cafeteira A gente vai voltar ali pra cá Porque aqui em cima Vai ficar muito poluído assim De deixar por conta dos quadrinhos Eu não quero tirar os quadrinhos Na verdade eu quero incluir Depois eu quero mexer aqui Jogar os quadrinhos um pouco mais pro lado Porque eu recebi mais três desse E aí eu quero colocar Tipo três faixas de quadrinhos Que vai ficar lindo né Vai ficar um, dois, três Assim bem divididinho aqui no aparador Aí a parte de cima Tem que ter realmente mais clean Pra não ficar um ar muito poluído E temos essa questão aqui também ó O tapete que tava no estúdio Vai voltar aqui pra sala de jantar Debaixo da mesa A mesa aqui vai continuar Com as cadeiras de acrílico Mas a gente tem que organizar Essa poltrona Aqueles vasos de planta né Os vasos com suporte Tem mais aqui também É ó O outro tá aqui também O outro vasinho E tem essa parte de cima aqui Todinha pra organizar também Inclusive esse aqui Acho que vai ficar lindo Lá na sala agora Que tá com mais espaço Que é um cesto né Com manta Acho que eu vou colocar aqui Vamos ver se vai ficar bom Aqui no plantinho Acho que vai né gente Depois a gente vai organizando E vai chegar no lugar Tava testando agora Composições Colocamos as plantinhas aqui Mas a gente também Não gostou não gente Ficou bom não Ficou meio poluído assim Com as outras partes né Da decoração Então não gostei A gente vai tirar Deixar livre Total agora o corredor Sem nada aqui Decoração aqui do home Ficou assim A gente achou melhor Colocar mais fotos nossas Tiramos os livros Deixamos somente Esses daqui E aqui ficou A poltrona preta Com essa cestinha né Com essa manta Que é praticamente A cor do sofá A gente deixou ele Sem almofada A gente achou Que ficou mais bonito Só com as almofadas Que vieram nele E o tapete gente Que conversou super Com tudo Ficou lindo Esse tapete nele Amei Então ó Visão geral da sala Ela tá assim Tá pronta Não vamos mexer nada Por hora Acredito que vai ficar assim Mas se a gente mexer Alguma coisa mais Decoração e tal Porque É difícil né Tipo Igual a poltrona preta A gente não tem onde colocar Ela ficava antes no estúdio Aqui na sala Foi o único localzinho Assim que ficou melhor Pra encaixar ela E eu particularmente gostei Achei que ela ficou bonita Mesmo ela sendo preta Achei que ficou ok A gente abaixou um pouco o pé Pra ela ficar mais baixinha Não atrapalhou E dá um suporte né Pra quando vier mais pessoas aqui Agora aqui gente Cozinha Tá uma bagunça A gente tem que tirar Esse vidro aqui ainda Sala de jantar ok Ficou aqui ó As cadeiras de acrílico Com o puff Esse puff a gente vai voltar Ele tem uma capa De polrino Assim ó Mesma cor Mesma textura também Que faz conjunto A gente vai colocar depois nele Porque como tava com outro sofá A gente tirou É Colocamos as plantinhas aqui do lado Os ameocu Com o abacaxi E o cacto Junto com o abajur Com um cantinho bem bonitinho Bem aconchegante E virando aqui gente Ficou assim ó Aqui A minha costela de adão Que falta colocar né Como eu falei pra vocês Um gravetinho ali Ou um bambu Pra ela levantar as folhas Que eu troquei o vaso Por esse grandão Ficou o frigobar O puff ali O outro tá até aqui debaixo Escondido Que usa com pouca frequência E não faz tanta diferença Ele ficar aqui E em cima a gente deixou Debaixo da TV Esses enfeites Que depois a gente vai modificando Sempre mexe os enfeites né Não tem como Tem o meu álbum de foto De formatura da faculdade Coloquei a lupa Eu até mostrei aqui no canal Como que eu fiz Essa decoração Super bonitinha Falta depois colocar Os quadrinhos aqui também E ficaram os nossos álbuns De casamento Que é que veio o convite De casamento Do meu irmão E da Mariana De padrinhos Aí eu coloquei os controles aqui Pra ficar escondido Que é uma caixa espelhada Ficou super bonita Embaixo voltei o cantinho do café E essas caixinhas aqui de baixo São porta guardanapos Depois eu vou organizar as caixinhas Eu devo encapar também Pra ficar bem clean Deixar bem branquinha Enfim gente Essa parte tá ok Oi gente Retornei ao vlog Hoje vai ser um dia super legal aqui Assim que eu tô esperando Por muito tempo gente Desde a época que eu tinha O meu sofá antigo Que é Ipermeabilizar O meu sofá Ou seja Fazer aquela blindagem Gente Que pode deixar alguma coisa cair Que não vai ter perigo De estragar o tecido Que vai ter como limpar E quem vai fazer pra gente É a IGLIMP Itaperuna Itaperuna Pra quem não sabe Fica mais ou menos uns 60km Mais ou menos isso É bem próximo Só que é uma cidade Que é do estado do Rio de Janeiro E eu moro em Muriá Minas Gerais É bem na divisa Assim É tudo bem próximo E eles vão vir aqui hoje Pra fazer a blindagem Do meu sofá novo Que né gente Sofá novinho A gente quer que ele dure Fique conservado Ainda mais com o baby chegando E vão fazer uma coisa Que a gente tá precisando Há muitos anos Na verdade tem quase 7 anos Que é Gente Fazer a limpeza do colchão A gente tirou tudo aqui do quarto Pra eles limparem o nosso colchão Tá precisando daquela limpeza seco Pra deixar ele bem novinho E limpinho novamente Então eles vão fazer a higienização Limpar tudo certinho aqui E eu vou mostrando pra vocês Assim que eles chegarem Tá Gente ele já chegou Ele foi colocar água Pra poder começar o serviço Meu colchão Tá bem manchado Porque transfere né O suor E antes eu não usava O protetor de colchão Mas aí depois eu comprei O protetor Parou de transferir Mas enfim Ficou manchado E agora ele vai dar um jeito Nossa Olha a cor da água que saiu Agora gente Ele vai fazer a blindagem No sofá Meu sofá ele é de biludo né Como vocês conferiram E pra realmente facilitar a limpeza Precisa ser Ipermeabilizado Fazer a blindagem Que vai auxiliar muito Gente a blindagem tá pronta O sofá ainda tá úmido Com o produto Então tem que esperar Então tem que esperar De um dia pro outro Pra secar E depois também ele vai fazer o teste Mostrar né Como que ficou a blindagem E tudo mais Mas olha Sofá protegido A gente vai fazer o teste Da blindagem Olha isso A água não Entranha Ele vai secar Com papel toalha Nossa gente Olha Ficou sequinho A água não entrou A blindagem Ficou top Inclusive Para as minhas seguidoras De Itaperuna Murié E toda a região Aqui É só vocês ligarem Caso tenham dúvida Ligam Entrem em contato Através do Instagram Eles fazem serviço Por toda essa região E gente O atendimento é ótimo O rapaz que faz a limpeza Super eficiente E assim Amei Porque Nossa Meu colchão Deu outra cara Tô muito feliz Muito obrigada Pessoal da IGLIMP E gente Tem cupom de desconto Pra vocês também Então Ó Tá anotado aqui na tela Quem tiver interesse Entra em contato com eles Pra fazer o orçamento Eles fazem vários tipos de serviço É só vocês entrarem em contato E saber mais certinho E é isso gente Espero que vocês tenham gostado De acompanhar esse vlog Não deixe de clicar em gostei Se curtir Se inscrever no canal E até o próximo vídeo né Toda segunda, terça, quinta e sexta Às oito horas da manhã Tem vídeo novo aqui no canal E eu aguardo vocês Beijo e até mais Tchau